Eles eram mesquinhos e mimados, mas depois que sua mãe morreu, temporariamente, suas vidas mudaram completamente. Alice estava sentada na sala de estar, folheando um livro, enquanto ouvia seus três filhos discutirem na cozinha sobre como estavam gastando o dinheiro que um dia iria ficar de herança para eles. Olha só, não acredito que você gastou todo esse dinheiro em roupas de grife e em um novo carro esportivo. Você está agindo como se a herança fosse toda sua, Bela. Disse Eduardo que estava visivelmente irritado, com as sobrancelhas franzidas e as mãos fechadas com força. Isabela cruzou os braços, desafiando o irmão mais velho com o olhar. Não é da sua conta como eu gasto meu dinheiro. Então Lucas falou com serenidade, tentando acalmar os ânimos, porém firme. Para começar, esse dinheiro ainda não é seu. E mesmo que fosse, eu acho que você devia pensar um pouco mais antes de sair por aí gastando horrores. Afinal, a fortuna que a nossa mãe construiu não é a infinita. Mas Eduardo, balançando a cabeça em desaprovação, riu sarcasticamente e acusou seu irmão. Ah, não me faça rir, Lucas. Você não é nenhum santo quando se trata de gastar dinheiro. Eu vi você comprando aquele equipamento de última geração para os seus jogos online. Eu nem sei o que era aquilo, mas era caro com certeza. O rapaz retrucou tentando colocar o irmão em seu lugar. Ah, olha só quem fala. Você está sempre levando suas namoradas em encontros chiques. Não me venha com essa de que eu e a Bela somos os únicos gastadores aqui. Eduardo olhou para os irmãos com raiva e disse. Cala a boca, seu... No entanto, nesse momento, Alice entrou na cozinha e interrompeu a briga de seus filhos. Ela estava chateada e começou a dar um sermão. É sério que vocês estão brigando por algo que ainda nem é de vocês? Eu nem morri ainda. E acham que a herança que eu vou deixar é suficiente para vocês viverem para o resto da vida? Acham que podem continuar gastando dinheiro de maneira fútil, sem aprender o valor do trabalho duro? Seus filhos a olharam surpresos enquanto ela se sentou claramente abalada e continuou. Eu construí essa fortuna com muito suor e lágrimas. E não é justo que vocês briguem por ela como se fosse um brinquedo. Principalmente quando eu ainda estou viva. Cada um de vocês precisa trabalhar muito e criar suas próprias riquezas. A herança que eu vou deixar é um ponto de começo da jornada de vocês. Não um fim para vocês dependerem somente dela. Entendam isso, meus filhos. Alice nasceu em uma família pobre e desde cedo teve que trabalhar para ajudar em casa. Após concluir seus estudos, ela conseguiu um emprego em uma empresa de tecnologia e com muito esforço, habilidade e dedicação, conseguiu subir de posição dentro da empresa. Foi assim que ela acumulou seu primeiro capital. Se casou e teve três filhos. E seu marido, Kleber, era muito inteligente. Ele era analista de mercado e a ajudou a administrar suas finanças e investimentos. Assim, enquanto ela trabalhava arduamente, ele fazia ótimos investimentos com o dinheiro que a mulher trazia para casa. Mas alguns anos depois, infelizmente seu marido faleceu prematuramente de insuficiência cardíaca devido a uma cardiomiopatia, que é quando a capacidade do músculo do coração de bombear sangue de forma eficiente é afetada. Ele a deixou sozinha com três crianças pequenas e ainda tendo que cuidar dos negócios da família. Determinada a manter sua independência financeira e garantir o futuro de seus filhos, Alice usou tudo o que aprendeu com Kleber e investiu em várias empresas, explorando oportunidades de negócios e trabalhou incansavelmente para construir um império financeiro. Queria deixar um legado para seus filhos. A mulher se tornou uma empreendedora de sucesso com investimentos em vários setores, desde tecnologia até imóveis. E com um grande talento, determinação e visão, ela construiu uma grande fortuna. Mas nunca se esqueceu da importância do trabalho duro e da humildade. Por passar por grandes dificuldades e muitos desafios, Alice esperava que seus filhos seguissem seus passos e aprendessem a valorizar as oportunidades que eram apresentadas a eles. A empresária, que agora tinha 60 anos, era uma senhora influente e conhecida por sua generosidade e amor incondicional por seus herdeiros. Porém, naquele dia, ouvindo toda aquela baboseira, ela se preocupou com o futuro deles. Mas temia que sua riqueza e status social poderiam ter corrompido suas almas e os deixado com pouco ou nenhum senso de responsabilidade. Mas vamos combinar que nenhum dos três era uma flor que se cheirasse, né? Eduardo, o mais velho dos filhos de Alice, era um solteirão que vivia gastando dinheiro em encontros caros com suas namoradas. Ele gostava de exibir sua riqueza e suas conquistas financeiras para as mulheres e gastava quantias exorbitantes em jantares, em restaurantes sofisticados e viagens extravagantes. Ele tinha uma personalidade egocêntrica e superficial e não se importava com as coisas importantes da vida, como a família e o amor verdadeiro. Para o homem, que já tinha 33 anos, o que importava era o dinheiro e o status social que ele lhe proporcionava. Isabela, a filha do meio, era uma mulher fútil e superficial que gastava o dinheiro da mãe em roupas caras e artigos de luxo. Ela se preocupava em estar sempre na moda e em impressionar seus amigos com suas compras extravagantes. A jovem de 27 anos não se importava com a qualidade das coisas que comprava, apenas com o fato de que eram caras e chamativas. Ela gostava de ostentar sua riqueza e fazer inveja aos outros, sem se importar com as consequências de suas ações. Isabela não era uma pessoa má, mas sua falta de valores e preocupações mais profundas a tornavam superficial e desinteressante. Já Lucas, o caçula da família, era um jovem que gostava de gastar dinheiro em coisas tecnológicas e equipamentos de último lançamento. Ele era viciado em jogos eletrônicos e sempre comprava coisas de última geração, como consoles e computadores. O garoto que tinha 23 anos não se importava em gastar grandes quantias no que considerava importante, e muitas vezes acabava gastando mais do que sua mãe o dava e ficava endividado por causa disso. Mas aí Alice ia lá e quitava as pendências do rapaz e tudo voltava ao normal. Ele também não era uma pessoa ruim, mas sua obsessão por jogos o fazia negligenciar sua família e seus relacionamentos. Lucas era um jovem solitário e isolado que preferia passar seu tempo enfurnado no quarto em vez de socializar ou se relacionar com seus irmãos. No geral, os três filhos da senhora eram fúteis e superficiais em suas preocupações e interesses. Eles realmente preferiam gastar o dinheiro da mãe em coisas que não tinham valor real, a cultivar relacionamentos saudáveis e significativos com ela e com as pessoas verdadeiras ao seu redor. Alice, cansada da superficialidade e futilidade de seus herdeiros, decidiu criar um plano ousado para testar a lealdade e o amor verdadeiro deles por ela. Ela estava preocupada que seus filhos estivessem mais interessados na sua fortuna do que em sua própria mãe, já que nem esperar ela morrer eles estavam esperando e ela queria saber se os três realmente se importavam com ela como pessoa ou se a viam apenas como um banco, um pacote de dinheiro. Então, a senhora decidiu fingir sua própria morte. Ela sabia que seria uma medida extrema, mas sentia que era a única maneira de saber a verdade. Primeiro, ela forjou um diagnóstico médico que dizia que seu coração estava parando e contratou um ator para interpretar seu médico pessoal, que afirmou essa informação para os três filhos. Eles ficaram um pouco preocupados, mas nada que os abalasse, pois para eles Alice já estava velha e poderia ser algo normal na idade dela. Então, um dia, quando os filhos saíram para gandaiar e farrear... A senhora simulou um colapso repentino enquanto estava sozinha em casa. Tomou um medicamento que reduzia muito seus batimentos cardíacos e se deitou no chão como se tivesse desmaiado. Quando Lucas chegou em casa, depois de ter comprado um novo aparelho para jogar de forma mais imersiva, viu sua mãe caída e se desesperou. Mãe! Meu Deus! Ligou imediatamente para seus irmãos e para o médico da família, que na verdade era o homem que Alice havia contratado. Eduardo e Isabela chegaram num instante e o médico, logo em seguida, ele examinou Alice e declarou que ela havia morrido. Eu... Eu sinto muito, mas ela teve uma parada cardíaca. Provavelmente, se tivesse alguém aqui antes, no momento em que aconteceu, talvez teria sido possível salvá-la. Disse dessa forma mesmo, para ver se eles se sentiam um pouco culpados por não estarem lá dando atenção à mãe. Não! 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 A jovem começou a chorar e depois os outros filhos. Eles estavam em choque e profundamente tristes. Eduardo, Isabela e Lucas, apesar de suas diferenças e brigas anteriores, se abraçaram os três e choraram de tristeza e luto pela mãe. Eles ficaram inconsoláveis. Então, o próximo passo era levar o corpo para ser velado. Alice planejou cuidadosamente cada detalhe do funeral, desde o local, horário e seleção de convidados, até o serviço religioso e o transporte do corpo. Tudo foi meticulosamente ensaiado para parecer o mais real possível. Deixou uma carta com seus advogados, que também sabiam do plano, para informar os filhos como ela queria seu velório. E assim, fizeram tudo como estava especificado na carta. Durante o funeral, a equipe de cineastas que ela contratou filmou tudo em segredo, registrando as reações dos três e dos demais presentes. Ela foi mantida dentro do caixão ainda sob efeito daquele medicamento, mas conseguia ouvir tudo o que passava ao seu redor. Alice ficou feliz com as homenagens e com as lembranças que seus herdeiros contavam aos convidados. Alice se emocionou e também ficou um pouco apreensiva com a expectativa da reação dos filhos quando soubessem que tudo não passava de uma encenação. Após o funeral, conforme sua carta dizia, levaram a senhora para aqueles cemitérios verticais, onde as pessoas são colocadas dentro de uma espécie de gaveta. Lá, depois que todos se despediram dela, a equipe contratada a levou em segurança e bem-viva para sua casa de campo, onde ficaria escondida por algum tempo. Como o mandou instalar diversas câmeras camufladas por sua mansão, ela tinha acesso a filmagens em tempo real de seus filhos e suas reações. Também contratou uma agência de detetives para espionar os três, e eles relatavam o que Eduardo, Isabela e Lucas faziam e como lidavam com sua falsa morte. Nos primeiros dias após o falecimento da empresária, os três estavam chocados e profundamente acabados. Eles se uniram em sua tristeza e luto pela mãe. Passavam longas horas sentados na sala, compartilhando suas memórias favoritas de sua mãe e lamentando a perda que sentiam. Durante esse período, eles estavam amorosos e unidos, apoiando-se mutuamente e ajudando a organizar as coisinhas da senhora em um memorial que criaram no quarto dela. Eles se aproximaram mais do que nunca, pois a perda os uniu em um propósito comum. Parecia que perder a mãe os fez perceber que só tinham uns aos outros neste mundo. E Alice estava muito feliz e animada, pois achava que tudo estava dando muito certo e que eles ainda tinham salvação. No entanto, menos de duas semanas depois, as coisas começaram a mudar. Os filhos da ricaça voltaram para suas vidas normais e aos poucos começaram a se afastar novamente. Eduardo continuou gastando dinheiro com mulheres. Isabela voltou a estourar os cartões em compras no shopping. E Lucas quase se fundiu naquele quarto escuro que ele tinha. Quando se viam pela mansão, brigavam e diziam coisas como Eu vou ficar com essa casa e você vai ter que ir embora daqui. Vai ter que se virar. E o outro retrucava. Ah, mas não vai ficar com essa casa mesmo. Eu é que vou herdar ela. Alice se entristeceu ao ver os três caindo nas mesmas armadilhas egoístas que os levaram a discutir pela herança. Queria que seus filhos soubessem que o amor e a união eram mais importantes do que qualquer riqueza material. Então, decidiu tomar uma medida drástica para lembrá-los disso. Ligou para seus advogados e combinou tudo. Assim, chegando o dia da leitura do tão esperado testamento, os herdeiros estavam radiantes e ansiosos. Os advogados começaram a ler o documento na presença de Eduardo, Isabela e Lucas, enquanto Alice assistia tudo à distância, através das câmeras de sua casa de campo. Eu, Alice Mercedes, decidi deixar toda a minha herança para uma ONG, que ajuda pessoas com doenças auto-imunes. Tudo, incluindo meus imóveis e minha empresa. Deixo para meus filhos apenas a casa em que vivem e o aprendizado de que, assim como eu, devem lutar para conquistar sua própria independência. Afinal, agora são apenas vocês três que precisam cuidar uns dos outros. Leu o advogado em voz alta. O quê? Isso não pode ser verdade. Disse Isabela interrompendo e gritando. Os filhos ficaram perplexos e começaram a falar ao mesmo tempo. E agora o que nós vamos fazer sem dinheiro? Perguntou Eduardo, visivelmente preocupado. Lucas ficou em silêncio por um tempo, processando tudo o que tinha acabado de ouvir. E os advogados continuaram. E sua mãe deixou bem claro que a mansão não pode ser vendida, pois foi doada e vocês estão apenas autorizados a morar nela. Portanto, terão que conseguir empregos para se manterem a partir de agora. A garota explodiu de raiva. Eu não vou trabalhar, acorda! Eu não nasci para isso. Eu preciso de dinheiro para manter meu estilo de vida. Essa é uma ideia ridícula. O mais velho concordou com ela. Sim, eu também não posso viver sem dinheiro. Tem que ter uma forma de recuperar nossa herança. Alice assistia a tudo isso e sentiu uma grande tristeza. Ela esperava que eles tivessem mais consideração, mas parecia que eles estavam mais preocupados com seu próprio conforto do que em ajudar uns aos outros. Com muita raiva, os herdeiros, que agora estavam pobres, voltaram para casa e estavam indignados com o testamento da mãe. Passaram os dias seguintes brigando e discutindo, tentando encontrar uma maneira de recuperar a herança que a mãe havia deixado para a ONG. Mas não havia nada que eles pudessem fazer. E alguns dias depois, quando todo o dinheiro acabou, a realidade de ter que trabalhar e ganhar seu próprio sustento começou a se instalar. Alice os observou lá da casa de campo e esperava que começassem a ver o valor do esforço e da responsabilidade financeira. Vamos ter que fazer o seguinte, cada um aqui vai se virar para conseguir dinheiro pelo menos para a gente comprar comida, porque não tem mais cartão de crédito e nenhum banco quer fazer empréstimo para a gente. Falou Eduardo, reunindo os irmãos. Ah, eu vou ter que vender algumas roupas porque eu não vou arrumar um trabalho. É muito humilhante. E se alguém me vir? Vai ser o fim da minha reputação. Isabela acrescentou irritada. Lucas, depois de um momento refletindo, olhou para seus irmãos e disse, É, talvez isso seja uma oportunidade para nós aprendermos a trabalhar e cuidar de nós mesmos. Ah, vá Lucas, acorda. Mamãe fez isso de propósito, mas eu não vou me render. Eu vou descobrir como fazer para ficar rica. Ela ficou, então temos que descobrir também. Retrucou a garota. Ela ficou rica trabalhando, sabia? Lucas riu ironicamente. Então, como o caos estava instaurado ali entre os dois, com gritarias e reclamações, Eduardo deu um grito e, mostrando que era o irmão mais velho, falou, Nós todos vamos dar um jeito, mas temos que arrumar dinheiro. Eu não quero saber como, mas cada um no fim da semana que vem tem que estar com qualquer quantia, senão nós vamos morrer de fome. E, por incrível que pareça, os três mimados conseguiram se entender. E o plano deu certo. Isabela vendeu algumas roupas, Lucas, alguns de seus equipamentos tecnológicos, e o mais velho era quem estava administrando tudo, além de se desfazer de alguns pertences. Aos poucos, algo mudou. Eles começaram a entender que precisavam cuidar uns dos outros e aprender a lidar com suas próprias finanças. Sentiam muita falta da mãe e isso parecia estar aproximando-os. Após dois meses, embora tivessem continuado suas vidas, as coisas já não eram mais as mesmas e os herdeiros tinham se tornado pessoas completamente diferentes. Na real, eles nunca foram pessoas ruins, mas eram cegas por conta da riqueza. Entretanto, agora, Eduardo, que antes gastava todo o seu dinheiro em encontros caros, começou a pensar em como poderia investir em ações e, quem sabe, ter a mesma sorte que a mãe e montar um negócio próprio. Isabela, que antes só vivia gastando dinheiro, percebeu que adorava vender suas coisas e montou um bazar de luxo. Logo decidiu que queria abrir uma loja de roupas e começou a juntar cada centavo que ganhava no bazar para um dia poder realizar este sonho. E Lucas, que antes comprava jogos e eletrônicos caros e vivia enfurnado no quarto, todo antissocial, começou a se interessar por projetos de tecnologia que pudessem ajudar a melhorar a vida das pessoas mais carentes. Com o tempo, os irmãos perceberam que o dinheiro que tanto brigavam não era tão importante quanto a convivência e o amor entre eles. Eles se uniram novamente, não porque estavam vivendo na pendura, mas por amor de irmãos mesmo. Cada um começou a ajudar o outro a planejar seus sonhos e projetos e juntos eles descobriram que eram capazes de fazer a diferença no mundo se quisessem. Alice, que havia passado todo esse tempo assistindo a tudo escondida em sua casa de campo, sentiu uma grande emoção ao ver seus filhos juntos e felizes novamente. Ela sabia que havia conseguido dar a lição que eles precisavam e ficou muito orgulhosa deles. Então, um dia, quando acordou e foi ver o que os três estavam fazendo, os viu sentados na sala com vários álbuns de fotos espalhados pelo chão. Era um fim de semana e ao invés de cada um estar fazendo sabe-se lá, Deus, o quê? Como sempre faziam, eles estavam vendo as fotografias e relembrando os momentos de sua infância. Olha o papai aqui, Lucas. Você estava no colo dele parecendo um passarinho molhado quando saiu da piscina. Falou a irmã. Olha, você aqui, Bela. Parecendo uma palhacinha com essa maquiagem super forte que você fez quando tinha quatro anos. Retrucou o Lucas, rindo. E Eduardo, vendo as fotos mais antigas, falou. É, e aqui tem uma foto de nós cinco. Éramos só nós e parecíamos felizes. Agora somos só nós três. E uma lágrima começou a escorrer de seus olhos. Os irmãos ficaram emocionados e conversaram sobre o quanto sentiam falta de seus pais. Isso cortou o coração da pobre senhora que assistia tudo lá de longe. Foi aí que ela resolveu que já estava na hora de retornar à vida de seus amores. Mandou que ligassem para os filhos e que avisassem que havia uma última surpresa de sua mãe os aguardando na antiga casa de campo da família. A princípio, eles achavam que esta tinha sido doada também junto com toda a herança. Mas se prepararam e foram mesmo assim. Os três ficaram surpresos quando um motorista particular veio buscá-los. E, enquanto isso, a senhora estava preparando um jantar especial para eles. Quando os filhos chegaram, ficaram perplexos, completamente sem reação ao ver Alice, viva e sorridente, com os braços abertos. Isabela correu para o abraço acolhedor da mãe seguida dos outros irmãos. Todos se abraçaram e choraram sem parar, pedindo perdão e dizendo que a amavam muito. Não sabe o quanto sentimos sua falta, mãe. Falavam aos prantos. Sim, eu sei, meus amores. Eu sei. Disse a senhora, sentindo uma onda de amor e felicidade em seu coração. Eles choraram juntos, expressando todo o amor e saudade que sentiam um pelo outro. Durante o jantar, Alice explicou o porquê de ter fingido a morte e como isso a ajudou a perceber o quão importante era o amor e a união familiar. Ela disse aos filhos o quanto os amava e o quão orgulhosa estava deles por serem pessoas melhores agora. E assim, eles aprenderam que o verdadeiro valor da vida não está no dinheiro que se tem, mas nas pessoas que se tem ao redor. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo grande e até a próxima história emocionante!